Você está no canal Alcemiro Fernandes, muito obrigado a todos. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, assim o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. Não se esqueça também de deixar o seu like, estamos começando agora e precisamos da sua ajuda. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Valeu! Bom, estou aqui na BRC. BRC 116, na saída de Teófilo Ottonio para Itambacuri. E vou gravar para vocês esse percurso de Teófilo Ottonio a Itambacuri na BR-116. Espero que vocês curtam, vocês compartilham. Hoje são 8 de julho de 2022. É o canal Alcemiro Fernandes trazendo mais este vídeo para vocês. Muito obrigado a todos e vamos lá! Tchau! 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 Vou ir devagar para a câmera não tremer muito. Tchau! 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 Espero que seja uma viagem tranquila. É um percurso pequeno, são 29 quilômetros daqui até a cidade de Itambacuri, estado de Minas Gerais. Você está acima do limite de velocidade. Estou acima do limite de velocidade. É o canal Alcemiro Fernandes, trazendo mais vídeos para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que aí o YouTube avisa quando tiver vídeo novo. Também divulgue para os seus amigos, seus colegas, porque estou precisando da ajuda de vocês. O que é isso? Como eu estou devagar na pista da direita, tem mais buraco. Então vocês hoje estão passeando pela BR-116, no trecho de Teófilo Otônia, até a cidade de Itambacuri. E aí 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 A filmagem, talvez não vai ficar tão boa, porque o tempo está bem nublado, mas dá para vocês verem aí como está. E aí 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 Tchau. Lembrando também que se vocês tiverem alguma sugestão de filmagem, passem para a gente, deixem nos comentários, se estiver ao nosso alcance, a gente faz. Estamos aceitando opiniões, sugestões, são sempre bem-vindas. Você está acima do limite de velocidade. O limite máximo de velocidade nessa BR, nesse trecho, é devagar demais. Qualquer um pouquinho que acelera, ultrapassa o limite de velocidade. E tem muitos radares, então a viagem vai ser devagar mesmo. Faltam 23 km daqui até a cidade de Itambacuri. Tchau. 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 Você está acima do limite de velocidade. Então essa alerta do GPS é normal, porque o limite aqui é o mínimo que você pode fazer. Você está acima do limite de velocidade. 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 Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O GPS não fala o nome. Parece que eles chamam de lajinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. fazendo a ultrapassagem. Estamos quase chegando da cidade de Itabacuri. Faltam oito quilômetros e meio. Você está aqui na cidade de Itabacuri. Vamos lá... Vá. Bom dia... Vá. 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 Música 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 Chegamos aqui na cidade de Itambancurim. Então aqui agora já estamos na cidade de Itambancurim. O percurso nosso foi esse. Eu vou parar aqui na frente para encerrar a gravação. Essa foi a nossa viagem de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima.